E uma porção de Mamãe Noel aterrizou aqui no Palácio das Pratas, até eu vim de carona de Mamãe Noel, aterrizou o Papai Noel também, porque deixaram aqui os precinhos baixinhos, deixaram? Deixaram. Deixaram, né? Então pra você que quer revender ou pra presentear também, pode vir comprar no atacado, acima de quantas peças já é atacado? 10 peças, 30 reais. 10 peças, 30 reais. Vem cá, você compra um mundão de coisas. Embalagens a partir de 89 reais. Essas que você está vendo, 89 reais. Aí você já compra... 89 centavos. 89 centavos, onde estou com a cabeça? 89 centavos. Agora aqui, olha a variedade de conjuntos que eles têm. Então, dá pra você presentear. Eles têm prata, têm folhado. A garantia é eterna? 10 anos de garantia folhado. No folhado, na prata? Prata permanente. Permanente, né? Olha só que bacana isso aqui, que é o tercinho da novela, né? Que está se usando bastante. Olha que bonito que está. É o lançamento. Você pode ver tanto aqui, como ela colocou, pode ficar desse jeito. Se você quiser comprar dois, fica assim, tão bonito. Tem nessa outra cor de pedrinha também. Qualquer um desses que você acabou de ver, 1 real e 89 centavos. Faz um tour por aqui. Olha quanta variedade você vai encontrar. Tem pérola também. Tem muita variedade. E as mamães... Aí a mamãe Noel, né? Cada mamãe Noel está aqui pra te atender naquilo que você precisar pra dar maiores orientações. Isso aqui eu achei demais. Como é que chama esse anelzinho? Anel Saturno. Anel Saturno. Baratinho. Olha o que eu fiz. Você pode ter uma ideia igual a minha. Colocar em todos os dedos. 99 centavos, é isso? Isso. 99 centavos, isso. Agora pra cá tem outras variedades também. E o mostruário. Otávio, quanto vai sair o mostruário? 50 peças, 8,90. 50 peças, 8 e 90. Horário de funcionamento de segunda a sexta? De las 8 às 18 horas. Sábado. De las 8 às 14 horas. Largo do Paissandu, número 51, pertinho do metrô em Agabaú. Tem na Rua Domingos de Moraes, 1210, pertinho do metrô Vila Mariana. Telefone, 222-7000. 222-7000. Já aprendeu? Palácio das Pratas. É.